É, glórias a Deus, foi aí um louvor aí de Deus, pro povo de Deus, amém? Espero que Deus tenha falado aí com todos vocês em nome de Jesus e vai falar mais e mais a partir de agora também, porque em instantes aí nós vamos dar início aí a mais uma pregação aí que Deus, eu tenho certeza, que vai falar com todos nós aí nos ensinando aí a verdade, a justiça. Então meu irmão e minha irmã, abrem o seu coração, prestem atenção na palavra, prestem atenção no que Deus, Ele vai ensinar pra todos nós neste dia em nome de Jesus. Você quer mandar teu e-mail aqui pra programação Aprendendo com a Bíblia com o Bispo Luciano da Igreja Esta Obra do Senhor, é só você mandar um e-mail pra mim aqui no aprenda, arroba redesalvação.com.br, aprenda, arroba redesalvação.com.br, manda teu e-mail, manda tua mensagem, e eu vou ter o maior prazer de poder estar lendo o teu e-mail, de poder estar lendo a sua mensagem e estar mandando a paz do Senhor aqui pra todos vocês aí em nome do Senhor. Jesus, irmãos e irmãs, prestem atenção no que Deus, Ele vai ensinar pra nós hoje por meio da palavra, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar grandemente com cada um de nós, vai nos exortar, vai nos repreender a respeito daquilo que agrada a Deus, a respeito daquilo que é verdadeiro. A palavra do Senhor, presta atenção, muitas pessoas, né, elas falam assim, ah, esse povo, esses pastores da Igreja Esta Obra do Senhor, toda vez que, tem pessoas que falam assim, né, eu vou na Igreja Esta Obra do Senhor, não tenho uma palavra de amor, não tenho uma palavra de consolo, não tenho uma palavra de ânimo, já falaram isso pra mim, né, fala, poxa Bispo Luciano, a gente vem aqui na igreja, não tenho uma palavra de amor, não tenho uma palavra de consolo, não tenho uma palavra de conforto, é o que as pessoas falam, muitas vezes ouvem as programações da Igreja Esta Obra do Senhor, falam, poxa vida, toda programação é cajado, eu ouço a programação com o Edinaldo dá cajado, ouço com o apóstolo é cajado, ouço com o outro é cajado. O que que a palavra diz pra nós em Hebreus capítulo 12, no versículo 5? A palavra é bem clara, a palavra ela diz pra nós que Deus, Ele exorta, corrige e repreende a todos quanto Ele ama, a todos quanto Ele ama, a palavra do Senhor diz, se nós suportarmos a correção, Deus Ele nos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Mas agora Ele também fala, Ele diz, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, mas sois bastardos, é a palavra, é só você ler, Hebreus capítulo 12, versículo 5, 6, 7, 8 e em diante, é só você ler, o que que é uma palavra de amor, o que que é uma palavra de conforto, o que que é uma palavra de consolo que vem de Deus? É a palavra de exortação, quando Jesus, Ele nos exorta, quando a palavra nos exorta, quando o Evangelho nos exorta, quando Deus, quando um pastor, bispo, seja lá quem for, seja a pessoa que for, te exorta ou te repreende, usado por Deus por meio da palavra, o que Deus está fazendo, é te dando uma palavra de amor, porque quando Deus, Ele exorta e quando Deus nos corrige, Deus está demonstrando que tem amor e preocupação com as nossas vidas, porque enquanto o mundo está perecendo no inferno, a vontade de Deus é que nós venhamos ser salvos, mas como é que Deus vai nos salvar se nós vivemos na prática do pecado? É por isso que Deus, Ele nos exorta, nos corrige, nos repreende, nos alerta a respeito dos pecados, para que nós possamos nos converter, para que nós possamos nos transformar e ter a oportunidade de alcançar a salvação e a vida eterna e não perecer com o restante do mundo, isso é amor, a partir do momento que você é um pai e você vê o teu filho fazendo alguma coisa que vai prejudicá-lo, por amor ao teu filho, o que você faz? Você não dá uma repreensão? Você não chama atenção? Você vê a sua criança debruçada na janela, você vai fazer o que? Você vai empurrar ela para baixo ou você vai dar uma bronca e vai explicar para ela que aquilo é perigoso? Você vê a tua criança com uma faca na mão, você vai falar o que para ela? Oh coitado, oh nenê, enfia na barriga ou você vai falar para ela, dar uma bronca nela, tirar a faca da mão dela e vai ensinar para ela que aquilo faz, que aquilo machuca, aquilo é perigoso? Explica para mim, você vai dizer para mim não bispo Luciano, se eu ver o meu filho ou a minha filha, a minha criança debruçada na janela, eu vou dar uma bronca, eu vou chamar atenção, porque eu não quero que o meu filho caia, não quero que o meu filho se machuque, eu não quero que o meu filho venha correr o risco de cair, se machucar e às vezes até perder a vida, então o que o pai faz? O pai está vendo o filho fazendo alguma coisa, sua criança fazendo alguma coisa que ele está vendo e ele sabe que aquilo vai prejudicá-la, o pai vai chamar atenção, o pai vai dar uma bronca, não é espancar a criança da surra, da varada, da cintada, da paulada não, crença é coisa de crente, ficar espancando as crianças não provém de Deus, dar uma bronca, chamar atenção é uma coisa, agora bater, espancar, esmurrar, dar paulada, sapatada, chinelada, cadeirada, tacar bomba, não pode, tem uns crente aí que é só misericórdia, mas e aí, você não vai chamar atenção da tua criança, você não vai exortar ela, você não vai repreender ela, você não vai chamar atenção dela, agora eu te pergunto, por que você vai chamar atenção do teu filho e vai chamar atenção da tua criança? Porque você é um pai, você tem amor e você não quer que o teu filho venha se prejudicar, não quer ver tua criança machucada, não quer ver a tua criança sofrer, então por amor a tua criança, por amor ao teu filho, por amor a tua filha, você vai dar bronca, você vai chamar atenção, você vai exortar, você vai castigá-la, é por de castigo, fala, você vai ficar de castigo aí, vai ficar sentado pensando o que você fez, até ela reconhecer que aquilo que ela está fazendo é errado e ela venha se consertar e não venha fazer mais, você está vendo a tua criança com prego, vai enfiar dentro da tomada, você vai falar o que para ele, ô meu filho, peraí, enfia os dois pregos, coloca um em cada buraquinho, enfia e segura firme, tira o sapato e põe o pé no chão, para o choque ser mais forte, você vai dar uma bronca e falar, não faz isso, você está maluco, vai chamar atenção da criança, vai tirar os pregos da mão dela e vai falar para ela, não pode, se machuca, faz dodói, não pode, por que o pai faz isso? Porque o pai tem cuidado com a criança, porque o pai tem amor à criança, o pai que ama o teu filho, em momento algum o pai quer prejudicar, quer ver a criança sofrer, quer ver a criança mal, o pai ele cuida, ele tem amor, ele cuida porque ama, ele cuida porque tem carinho, ele zela pela criança que ele tem, agora eu te pergunto uma coisa, e Deus? Deus, ele não tem amor por nós? Você vai dizer para mim que tem, Deus não tem zelo por nós? Você vai dizer para mim que tem, Evangelho de João 3,16, que a palavra diz para nós, que Deus ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho ingênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não foi o mundo, o mundo, o mundo que Deus amou, o mundo que está dizendo é nós, as pessoas, as criaturas, nós, seres humanos, Deus não mandou, Deus mandou Jesus, a terra para morrer na cruz, para, por amor a nós, e para nos conceder a nossa salvação, então foi por amor a nós, então se você parar para analisar, Deus nos ama, ama, e é por meio do que que Deus vem demonstrar o amor por nós? Por meio da exortação, Deus está vendo você no cigarro, Deus está vendo você na vaidade, Deus está vendo você na mentira, Deus está vendo você no palavrão, Deus está vendo você no amaseado, Deus está vendo você na fornicação, Deus está te vendo na prostituição, por amor a você, Deus vai falar o que para você? Deus vai te incentivar a pecar mais, ou Deus vai chamar a tua atenção, vai te exortar, vai te repreender, por meio da palavra, vai chamar mesmo a tua atenção, vai repreender, exortar, nos corrigir, para que nós venhamos nos converter, parar de praticar o pecado, para nós entrarmos no céu, fala para mim, o que Deus vai fazer? Explica para mim, Abis, Luciano, se Deus me ama, Deus quando vê eu fazendo alguma coisa errada, Ele vai chamar minha atenção, então, então quando você ligar a rádio, e você estiver ouvindo uma palavra, que Deus está te exortando, está te repreendendo, não ache ruim, ache bom, fique contente, fique feliz, porque enquanto Deus está te repreendendo, enquanto Deus está te exortando, isso demonstra uma coisa, isso demonstra que Ele ainda te ama, isso demonstra que Ele tem amor por você, isso demonstra que Ele tem amor, é por nós, porque a palavra diz, se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardo, hoje você entra numa denominação evangélica, é só benção, 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 eu te pergunto, que Deus é esse, que está vendo o povo indo para o inferno, e em vez de exortar o povo por amor, está dando as coisas para o povo, em vez de ensinar o povo a largar os pecados, para o povo entrar no céu, eu te pergunto, mas para o povo não, para o povo, amor é passar a mão no pecado, para o povo, amor é ser conivente com o erro, para um pastor ter amor por alguém, é o pastor não falar do pecado de ninguém, ou para as pessoas é assim, se o pastor só fala das coisas que o povo quer ouvir, o pastor tem amor, se o pastor prega a respeito do pecado, do que as pessoas dizem, que o pastor não tem amor, mas é o contrário, a maior prova de amor, que a igreja está obra do Senhor, que Deus, e que nós bispos, e pastor da igreja está obra do Senhor, podemos mostrar para você, é vir aqui hoje, deixar o Espírito Santo nos usar, para pregar uma palavra que está dentro da Bíblia, que vai exortar, corrigir, repreender, com toda a longaminidade e doutrina, porque quando nós deixamos o Espírito nos usar, para te pregar uma palavra de exortação, isso está sendo manifesto, aí está sendo manifesto, o amor de Deus pela vida de vocês, e o nosso amor também pela vida de vocês, de não pregar o que o povo quer, mas pregar aquilo que o povo precisa ouvir, aí está a demonstração do nosso amor por cada um de vocês, então, minha irmã e minha irmã, abra o teu coração, presta atenção na palavra, presta atenção no que Deus, Ele vai ensinar para cada um de nós, no dia de hoje, por meio da palavra, por meio do Evangelho, e por meio da verdade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Se você quiser mandar um e-mail aqui para mim, para o Bispo Luciano, na programação, Aprendendo com a Bíblia, é facinho, é bem simples o e-mail, é bem facinho, é só você mandar um e-mail para mim, no aprenda, arroba a rede de salvação, ponto com, ponto BR, aprenda, arroba a rede de salvação, ponto com, ponto BR, manda teu e-mail aqui para mim, manda tua mensagem, eu vou ficar muito contente, e muito feliz, de poder ouvir a tua mensagem, de poder ler a tua mensagem, presta atenção, meu irmão e minha irmã, no que o Senhor, Ele vai ensinar para nós, nesse momento, para que nós possamos, nos alicerçar, mais e mais, na presença do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, hoje, muitas pessoas, hoje, todo mundo, diz, ter Deus, todo mundo fala que tem Deus, se você perguntar, para o católico, ele fala que tem Deus, se você perguntar, para o espírita, ele tem Deus, se você perguntar, para o crente, ele tem Deus, para todo mundo, que você perguntar, as pessoas vão dizer que tem Deus, todo mundo diz que tem Deus hoje, todo mundo fala que tem Deus, todos os líderes, e pastores, e homens, que estão pregando a palavra, dizem que tem Deus, todas as mulheres, todos os homens, todo mundo fala que tem Deus, é muito raro, você achar uma pessoa, 100% sincera, que fala, eu do jeito que eu estou, não tenho Deus, eu estou mais para servir o diabo, do que Deus, tem o que são 100%, mas a maioria diz que tem Deus, pergunta para o católico, você tem Deus, ou tem o diabo na tua vida? Não, diabo nada, eu tenho Deus, pergunta para o crente, ô crente, você está com Deus, ou você anda com o diabo? Está amarrado irmão, o que é isso? Está dizendo que eu estou com o diabo? Eu tenho Deus na minha vida, pergunta para as pessoas que estão no mundo, pergunta para as pessoas que estão vivendo uma vida pecaminosa aí fora, porque se prostitui, para os que adulteram, para os que furnicam, pergunta para as pessoas, vocês vão dizer o que? Não, eu tenho Deus, Deus está comigo, Deus está no meu coração, Deus habita em mim, Deus vive em mim, todo mundo diz isso, agora minha irmã e minha irmã, vamos entrar na palavra, vamos aprender na Bíblia, vamos ver na Bíblia, se realmente Deus, Ele está habitando em nós, se realmente Deus está conosco, se realmente nós temos Deus na nossa vida, eu não estou aqui hoje, para dizer quem tem Deus e quem não tem Deus, eu estou aqui hoje para pregar a palavra, quem vai dizer quem tem Deus e quem não tem Deus, é a palavra, então presta atenção, então hoje Deus vai nos ensinar grandemente, já abra a tua Bíblia aí, você que está com a Bíblia, você que tem condições de abrir a Bíblia agora, abra a sua Bíblia aí, Tiago capítulo 4, abra a sua Bíblia aí, livro de Tiago capítulo 4, abra a tua Bíblia aí, para que nós possamos aprender, mais e mais com a palavra, do nosso Deus, Tiago capítulo 4, você que está trabalhando, você que não tem como acompanhar na Bíblia, procura um papel, uma caneta, anota as passagens da Bíblia, porque assim você tiver um tempinho disponível, você vai lá, dá uma meditada, dá uma lida nos versículos, para você poder se alimentar também, mais e mais, com a palavra em nome de Jesus, Tiago capítulo 4, versículo 7, presta atenção, no que a palavra, ela diz aqui para nós, presta atenção, Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra diz assim, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, no 8, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos, corações, vamos ler de novo aqui, perdão irmãos, é que em São Paulo faz frio, faz calor, faz frio, faz calor, e a gente fica, a garganta meio irritada, e não para de tossir, mas irmãos, me perdoe em nome de Jesus, Tiago capítulo 4, versículo 7, olha o que a palavra diz, vamos ler de novo, sujeitai-vos pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, fugirá de vós, chegai-vos, a Deus, e ele se achegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos, corações, presta atenção, mas vamos começar por aqui, no versículo 7, de Tiago capítulo 4, a palavra diz assim, sujeitai-vos pois, a Deus, a palavra não está dizendo, sujeitai-vos pois, ao pastor, sujeitai-vos pois, ao líder, sujeitai-vos pois, à igreja, sujeitai-vos pois, a Deus, o que é uma pessoa, ser sujeita, a Deus, o que é ser sujeito, a Deus, o que é ser sujeito, ao Senhor, ser sujeito, a Deus, é você ser, obediente, você ser, obediente, aquilo que ele nos ensina, e aquilo, que ele, nos ensina, por meio da sua, palavra, a partir do momento, que eu arrumo um emprego, eu entro numa firma, nessa firma que eu vou trabalhar, existem regras, tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora do almoço, tem dia para receber, tem dia do vale, existem regras, então, se eu quiser trabalhar, naquela firma, eu tenho que ser, submisso e sujeito, às regras, você vai entrar, numa firma para trabalhar, a pessoa que vai te entrevistar, ela fala, o emprego aqui, o salário aqui é, dois mil reais, o horário de serviço, é de segunda a sábado, o dia de segunda a sábado, o horário é das oito, às cinco da tarde, o almoço é do meio dia a uma, e o salário é dois mil reais, se você quiser trabalhar, o que você tem que fazer, você tem que ser submisso, você tem que ser sujeito, você tem que aceitar as regras da empresa, para você trabalhar, agora você chega para a pessoa, e fala assim ó, dois mil reais, não está bom não, se for três mil eu trabalho, esse negócio de trabalhar de sábado, está maluco, eu trabalho de segunda a sexta, de sábado eu não vou trabalhar não, e trabalhar das oito da manhã, às cinco da tarde, que é isso, trabalhe das oito até as quatro se quiser, aí eu te pergunto, quem é que está precisando mais, é você do emprego, ou a firma de você, você vai dizer para mim, quem precisa mais, sou eu da firma, eu preciso mais do emprego, do que a empresa de mim, porque a empresa sem você, ela vai continuar trabalhando, e vai conseguir outros, mas e você sem a empresa, vai pagar suas contas como, você sem o trabalho, vai pagar suas dívidas como, você sem o trabalho, vai sustentar sua família como, tem condições, não tem, então se você quiser trabalhar, naquela firma, você tem que ser sujeito aos horários, você tem que ser sujeito, aos dias de trabalho, se você não está contente, você vai procurar um outro serviço, que te contém, que venha a te alegrar, que venha te contentar, amém? Mas se você falar, não, eu quero trabalhar nessa firma, eu vou trabalhar, eu aceito, então se você aceitou, trabalhar de segunda a sábado, receber dois mil reais por mês, trabalhar das oito, às cinco da tarde, você é sujeito àquelas regras, você é sujeito, àquelas ordens, àquelas normas, você é sujeito, não adianta chegar no sábado, e você não querer trabalhar, você é sujeito, se a firma te contratou, e te disse, que é para você trabalhar no sábado, você tem que trabalhar no sábado, se a firma te contratou, e disse, que é para você trabalhar das oito, a cinco, não adianta você querer chegar a dez horas da manhã na firma e querer tá tudo certo você é sujeito ao horário, você é sujeito aos dias de trabalho pra você receber o teu pagamento não é você que escolhe, o dia que você trabalhar, fizer uma faculdade e abrir uma firma, você vai escolher os dias de trabalho você vai escolher o salário, você vai fazer as suas regras, quando a firma for tua quando a empresa for tua, mas enquanto nós somos empregados, nós somos sujeitos às ordens e às regras dos patrões, não é assim que funciona? é assim que funciona nós somos sujeitos às regras, a regra, a norma agora quando nós somos crentes, nós estamos sujeitos a quem? Ao pastor? Não nós estamos sujeitos à igreja? Não, nós não servimos placa de igreja, nós não servimos líder, nós servimos a Jesus, nós servimos a Cristo, então quando nós entramos na igreja, a palavra diz que nós temos que ser sujeitos a Deus o que é ser sujeito a Deus? O que é ser submisso a Deus? Primeiro ponto como é que eu posso ter Deus se eu não sou sujeito a Deus? O que é ser sujeito a Deus? Deus é ser obediente a Ele se Deus fala, faça isso por sujeição a Deus, eu faço se Deus fala, não faça aquilo se eu quero ter Deus na minha vida por amor a Deus, eu me sujeito a Deus eu não faço o que Ele falou pra mim não fazer se Deus falar pra mim, vai pra frente se eu sou sujeito a Deus, eu tenho que ir pra frente se Deus fala, vai pra trás eu tenho que ir pra trás, se Deus fala, vai pra direita ou vai pra esquerda, eu sou sujeito eu tenho que me acatar as ordens do meu Senhor que é Jesus, que é Deus agora já começa por aí meu irmão, a palavra diz sujeitai-vos a Deus como é que eu posso ter Deus? como é que eu, como cristão eu posso ter Deus na minha vida? se eu não quero me sujeitar as regras que o Senhor Ele me ensina dentro da palavra o cristão, Ele quer ter Deus mas Ele não quer se sujeitar à palavra fala pra mim meu irmão como é que Deus, Ele pode estar na vida de uma pessoa que não se sujeita a fazer aquilo que Deus pede como é que Deus pode estar na vida de um homem ou de uma mulher ou de um líder ou de um jovem não importa a pessoa não importa quem seja como é que Deus, Ele pode estar na vida de uma pessoa a qual não se submete às ordens de Deus ah, bispo Luciano eu sirvo a Deus do meu jeito amém eu respeito a tua opinião eu respeito o teu achar eu respeito o teu pensar se você dizer se você falar pra mim que serve a Deus do teu jeito ou se você dizer falar pra mim que você não concorda com a palavra amém eu te respeito eu não tô aqui meu irmão pra criar inimizade pra arrumar confusão pra arrumar contenda com ninguém eu tô aqui pra pregar uma palavra respeito a opinião de todo mundo só que a minha opinião não é formulada e baseada no que eu penso a minha opinião é formulada baseada testificada e analisada dentro da Bíblia dentro da palavra não sou eu que tô dizendo é a Bíblia a palavra tá dizendo sujeitai-vos a Deus fazer a vontade de Deus ser submisso a Deus fazer o que Deus pede se acatar as ordens de Deus se acatar as regras de Deus e resistir ao diabo que que é resistir sujeitar a Deus fazer o que Deus ele pede e resistir ao diabo deixar de satisfazer a vontade do inimigo aí ele fala chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós mas limpai as mãos pecadores agora como é que uma pessoa ela pode dizer pra mim que tem Deus na vida dela se ela não se sujeita a cumprir aquilo que está deixado pra nós dentro da palavra na graça Efésios capítulo 2 a palavra diz pra nós que nós somos salvos por meio da graça nós somos salvos pela graça por meio da fé Efésios 2.8 pela graça sois salvos por meio da fé pela graça nós somos salvos qual é a graça? o evangelho de Jesus o evangelho de Cristo de Mateus até Judas e as revelações de Apocalipse pela graça sois salvos por meio da fé apóstolo Paulo ensina pra nós em Gálatas pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus nós somos salvos é pela graça pelo evangelho de Cristo de Mateus a Judas e as revelações de Apocalipse agora minha irmã e minha irmã como é que você pode bater no peito e afirmar não eu tenho Deus na minha vida você tem Deus na tua vida quando Deus fala pra você largar o cigarro você larga quando Deus fala pra você não ter relação sexual fora do casamento você já parou de ter relações íntimas fora do casamento ah não porque eu não consigo é se você não parou de ter a relação íntima fora do casamento você está sendo sujeito a Deus quando Deus mulher fala pra você a respeito da vaidade 1 Coríntios 11 2 tratando-se da mulher uma glória ter o cabelo crescido é indecente que ela corte ou tosque os seus cabelos é indecente a palavra diz respeito da vaidade a palavra diz a respeito do jogo e quando Deus fala do teu futebol do teu Coríntios varão você tem aberto mão dessas coisas ou você tem naquela não Deus conhece o meu coração Deus entende o meu coração como é que você tem Deus na tua vida se você não quer ser sujeito a uma ordem que está dentro da Bíblia não eu tenho Deus na minha vida como é que você tem Deus na tua vida se você não obedece a Deus não o meu líder falou pra mim que o importante é o meu coração pra Deus Deus conhece o meu coração Deus me entende Deus conhece o meu coração vou fazer uma parábola aqui presta atenção na parábola que eu vou fazer presta atenção na parábola eu sou casado eu tenho a minha esposa minha esposa chama-se Diana sou casado com ela amo ela e quero viver com ela até morrer quero ser enterrado junto com ela se puder no mesmo caixão ainda pra morrer junto se der pra economizar dinheiro também né que caixão é caro então enterra os dois juntos morre junto terra junto que economiza dinheiro põe no mesmo buraco no mesmo caixão e todo mundo morre mais barato pelo menos vai todo mundo no velório junto aí as famílias tudo no mesmo velório vai no mesmo caixão enterra tudo junto e economiza dinheiro ainda pra dar pra quem não tem agora presta atenção eu sou casado com a minha esposa eu amo a minha esposa eu amo ela amo muito a minha esposa aí a minha esposa chega pra mim e fala assim Luciano meu amor o meu coração é teu eu vou ficar feliz ela poxa vida fico feliz de saber que o teu coração é meu ela fala assim olha eu te amo o meu coração é teu não penso em outro homem olha meu coração é todinho teu eu vou falar poxa que bom glória a Deus estou feliz aí ela olha pra mim e fala assim olha meu amor já que o meu coração é todo teu eu posso sair com o vizinho essa noite e aí o que eu vou dizer pra ela não meu amor fica tranquila se o teu coração é meu fica tranquila pode dormir com a rua inteira que eu não estou preocupado você acha que eu vou aceitar uma coisa dessa? eu não vou aceitar isso vou falar pra minha esposa falar que você está maluca Diana você bateu a cabeça em algum lugar que negócio é esse? eu não quero só eu fico feliz de ter o teu coração pra mim mas eu não quero só o teu coração eu quero o teu coração eu quero você por inteira eu quero você inteira só pra mim você é minha mulher eu não quero dividir você com homem nenhum se eu chegar pra minha esposa e falar pra minha esposa eu falar pra ela falar Diana olha eu amo tanto você e o meu coração é todo teu eu tenho certeza que ela vai ficar feliz e contente vai ficar muito contente e feliz aí eu olho pra ela e falo pra ela assim olha meu amor o meu coração é todo teu eu te amo você é a mulher da minha vida não existe outra mulher nesse mundo mais importante na minha vida como você só que é assim já que o meu coração é só teu eu posso dormir com a rua inteira essa noite sair com a vizinha mas fica tranquila eu falo pra ela ainda assim mas fica tranquila viu que quando eu tiver adulterando eu vou estar pensando em você o meu coração é teu eu só vou usar o meu corpo pra adulterar mas o meu coração quem mora no meu coração é você agora eu te pergunto você acha que a minha esposa vai aceitar um negócio desse? o que você acha? hã? você vai dizer pra mim não ela não vai aceitar o que a minha esposa vai dizer pra mim? a minha esposa vai dizer pra mim o mesmo que eu iria falar pra ela ela vai olhar pra mim e falar assim você tá maluco? eu quero teu coração só pra mim mas eu não sou o coração eu quero você por inteiro pra mim eu quero teu coração pra mim eu quero você inteiro pra mim eu pergunto pra você que tá me ouvindo aí eu pergunto pra você líder eu pergunto pra você crente eu pergunto pra você de qualquer religião de qualquer seita seja lá de onde for eu te faço uma pergunta você que é casado você que tem a tua esposa você que ama a tua mulher você aceitaria ficar com o coração da tua esposa e dividir ela com outro homem? você aceitaria um negócio desse? você mulher aceitaria ficar com o coração do teu marido e dividir o teu marido com outra mulher? eu tenho certeza que você vai dizer pra mim que não você vai falar pra mim você tá maluco bispo Luciano onde já se viu falar um negócio desse? onde já se viu eu dividi a minha mulher com outro homem? onde já se viu eu dividi a minha esposa com outra mulher? eu dividi meu marido com outra mulher? eu dividi a minha esposa com outro homem, aonde já se viu isso? Engraçado, né? Agora eu te pergunto uma coisa, engraçado, querer dividir a tua mulher com outro homem, você não quer querer dividir a tua esposa, querer dividir a tua mulher com outro homem, você não quer querer dividir o teu esposo com outra mulher, você também não quer, agora vim pra igreja, dá o coração pra Deus, dividir pra Deus, você quer dar o coração pra Deus e usa o corpo a sair com o diabo, agora eu te pergunto, você acha que Deus vai aceitar um negócio desse? Hã? Ah, mas Deus, importante que o meu coração é de Deus, engraçado o coração você dá pra Deus, e o corpo você usa pra fazer a vontade do diabo? O corpo você usa pra pecar contra Deus? O corpo você usa pra fazer as coisas que agrada o satanás, que agrada o inimigo? Da mesma forma, irmã e minha irmã, que o marido quer a mulher por inteira, da mesma forma que a esposa quer o marido por inteiro, Jesus ele te quer por inteiro também, não vem com esse papo furado de que Deus, ele tem seu coração, que Deus conhece teu coração Ah, o meu líder falou pra mim que Deus, ele conhece o meu coração importante é o meu coração tá com Deus se o teu coração tá com Deus, irmão, você tem que tá inteiro com Jesus, como é que pode tá o teu coração com Deus e o teu corpo, a tua boca tá mentindo, os teus olhos tá desejando coisas pecaminosas, você tá usando o teu corpo pra praticar o pecado, fala pra mim, como é que você quer Deus, ter Deus na tua vida, se você faz a vontade do diabo? Hã? Agora eu te pergunto, você acha que Deus quer, você acha que Deus vai aceitar te dividir com o diabo? Você acha que Deus quer você pela metade? Deus quer você por inteiro também, meu irmão, Deus quer você por completo, Deus quer você por inteiro, viver uma vida santa, viver uma vida justa, viver uma vida pura, cumprindo a vontade de querer de Deus, qual é a vontade de Deus? Você sabe qual que é a vontade de Deus? Primeira, primeira Tessalonicense, capítulo quatro, versículo três, a palavra do senhor diz, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação que nós venhamos nos abster das concupiscências carnais, mas que cada um de nós saibamos possuir o nosso corpo em santificação e justiça, como, não como gentios que não conhecem a Deus ele está dizendo a vontade de Deus é a nossa santidade que nós venhamos viver uma vida santa agora não tem como você ter Deus na tua vida, se você quer viver uma vida contrária a palavra, nós temos que ser sujeito, ser sujeito a Deus é ser obediente, é você obedecer é você se sujeitar, é você se submeter é você obedecer, é você praticar, é você viver, segundo a palavra, segundo a vontade, é o que ele fala sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus ele se enxerga a vós, pra mim se achegar até Deus, eu tenho que estar sujeito a Deus, pra mim se achegar até Deus eu tenho que estar limpo, com o coração limpo eu tenho que estar remido, limpo dos pecados, não viver numa vida pecaminosa, viver numa vida santa, uma vida reta, Hebreus 12, 14 sem santificação, ninguém verá o senhor, ninguém Deus, ele não quer te dividir com o diabo, Deus não quer você dividido, Deus não quer só o teu coração não, Deus quer você por inteiro porque o teu corpo é templo do Espírito 1 Coríntios 3, 16 não sabeis vós, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós tá na Bíblia Deus, ele quer habitar em nós Deus, ele quer viver em você Deus quer fazer morada em você Deus quer habitar em você Deus quer estar em você Deus, é Deus pra todos, não é Deus só pra uma meia dúzia não Deus é Deus pra todos mas pra que Deus seja o Deus para todos todos devem viver num mesmo Espírito debaixo de uma mesma sujeição debaixo de uma mesma regra e essa regra não é estipulada pela Igreja Estorba do Senhor pela Alessandro Gregorucci por Bispo Luciano por Bispo Edinaldo esta regra é estipulada colocada ensinada e deixada pra nós por Deus dentro da minha, da sua e da nossa Bíblia agora o povo quer ter Deus mas não quer se sujeitar a Deus o povo quer ter Deus mas não quer largar o diabo o povo quer ter Deus mas não quer deixar fazer a vontade do diabo o povo quer estar com Deus mas quer andar com o diabo junto também não tem meu irmão você tem que fazer uma escolha Elias, quando foi pregar a palavra subiu no Monte Carmela Elias falou pro povo falou até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos se Baal é Deus serve Baal se Deus é Deus vamos servir a Deus o povo tava dividido não sabia o que queria você pega Josué 24, 14 e em diante Josué quando atravessou o Jordão Josué falou pro povo falou se vocês querem servir os deuses além do Jordão vocês servem porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor ele fez uma escolha ele escolheu servir ao Senhor com a casa dele aí o povo olhou pra Josué e falou não nós vamos servir ao Senhor longe de nós deixarmos ao Senhor foi uma escolha do povo o povo escolheu servir ao Senhor mas Josué falou vocês escolhem hoje quem vocês querem Elias quando foi pregar a palavra no Monte Carmela Elias quando foi subiu no monte com os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Assera ele subiu lá no monte ele falou até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos se Deus é Deus serve a Deus se Baal é Deus serve a Baal não adianta vocês ficarem divididos e lá em Jeremias quando Jeremias foi a porta do templo e Deus usou Jeremias e falou o povo falou engraçado Deus usou o povo e falou assim vocês queimam incensa Baal vocês dão falso testemunho vocês oprimem os órfãos oprimem as viúvas vocês acendem incenso a Baal vocês derramam sangue inocente e depois vem nesse lugar que se chama pelo meu nome dizer somos livres estamos salvos e podemos fazer todas essas coisas o que Deus falou por meio de Jeremias falou consertai os vossos caminhos endireitai as vossas veredas fazei justiça ao órfão e à viúva Jesus o Deus o Espírito Santo por meio de Jeremias soltou o cara o povo aceitou? não aceitaram o que fizeram com Jeremias? coitado de Jeremias foi lançado no fundo do poço foi preso no calabouço foi pisado maltratado mas ele estava lá sendo usado por Deus o povo aceitou? não aceitou mas o povo dizia que tinha Deus mas engraçado que o povo queria ter Deus mas o povo não queria obedecer as ordens de Deus engraçado que o povo quer trabalhar mas não quer acordar seis horas da manhã para ir trabalhar engraçado como é que você vai trabalhar se você não se sujeitar às regras se você não entrar no horário se você não se sujeitar às ordens da imprensa você não vai trabalhar nunca ah, eu quero ter Deus na minha vida você quer ter Deus na tua vida? então se sujeite às ordens de Deus faça o que Deus te manda Tiago 47 se sujeitar e vos a Deus faça o que Deus te pede faça o que Deus te manda ande de acordo com a palavra de Deus você quer mais? na Bíblia vamos lá na Bíblia Isaías 59 ah, bispo Luciano eu não concordo com essa palavra não amém eu te respeito vou continuar te amando do mesmo jeito não tenho raiva a gente não tem raiva não tem ódio não tem amargura com ninguém a gente está aqui para pregar a palavra Jesus ele fala meu irmão Lucas 10 17 o que Jesus ele fala lá? Jesus é claro ele fala quem ouve a voz a mim me ouve quem rejeita a voz a mim me rejeita e quem rejeita a voz rejeita aquele que me enviou Lucas 10 16 em diante Lucas 10 16 Jesus mandou os discípulos pregar a palavra e Jesus falou para os discípulos ele falou vocês pregam quem receber a vocês vão estar recebendo a mim porque a palavra que os discípulos pregavam vinha de Jesus mas Jesus falou quem rejeitar a vocês e a palavra que vocês pregam esses estão rejeitando a mim então se hoje eu estou aqui usado por Deus para te pregar uma palavra e você não aceita amém é um direito teu de não aceitar só que se você rejeitar a palavra que está sendo pregada dentro da Bíblia você está rejeitando o próprio Deus e se você quiser mandar um e-mail para mim uma mensagem para mim olha eu tenho recebido bastante e-mail lá de Ribeirão Preto lá Deus abençoe os irmãos de Ribeirão Deus abençoe os irmãos lá de Monte Alto também Deus abençoe a todos aí se você quiser mandar uma mensagem aqui para mim é aprenda arroba redesalvação ponto com ponto BR aprenda arroba redesalvação ponto com ponto BR manda tua mensagem o teu e-mail aqui para nós podermos aí estar mandando a paz aí para todos em nome de Jesus Isaías capítulo 59 abra sua Bíblia para a gente aprender mais Isaías capítulo 59 versículo 1 Isaías 59 1 a palavra do Senhor diz assim eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade ninguém há que clame pela justiça nem ninguém que compareça em juízo pela verdade confiam na vaidade e andam falando mentira concebem o trabalho e produzem a iniquidade olha o que Deus está falando olha o que a palavra está dizendo vamos ler aqui o versículo 1 de novo eis que a mão do senhor não está eis que a mão do senhor não está encolhida para que não possa salvar nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir mas mas esse mais é dolorido mas já viu já tem aquelas promoção né você vai na loja está lá compre o móvel e ganhe um celular aí você fica todo feliz olha vou ganhar um celular mas você tem que assinar um plano pós pago com 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 contrato de um ano se você quer ganhar o celular você ganha mas você tem que assinar o plano para você ter que pós pago por um ano olha vou ganhar o celular que maravilha mas você tem que assinar o contrato aqui de um ano você tem que pagar todo mês tem que pagar a conta aí você ganha fica todo feliz com o prêmio aí quando vem o mais fala deixa pra lá eu não quero mais olha o que a palavra está dizendo pra nós presta atenção olha o que Jesus está dizendo olha o que Deus está falando aqui por meio do Espírito Santo por meio de Isaías a mão do Senhor ela não está encolhida Deus está com a mão estendida pra nos socorrer pra nos salvar pra nos curar pra nos ajudar a palavra está dizendo que o ouvir de Deus ele não está fechado o ouvir de Deus ele está aberto pra nos ouvir pra nos atender mas no versículo 2 ele fala mas as vossas iniquidades fazem separação divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça o que que a palavra está dizendo aqui pra nós que existe uma coisa que me separa e que me afasta de Deus o que que é isso é o pecado então o que a palavra está dizendo que Deus ele está com a mão estendida Deus está com os ouvidos abertos mas as nossas iniquidades os nossos pecados fazem com que nós nos separamos de Deus Deus ele não está olhando se você é branco se você é negro se você é verde se você é azul Deus não está olhando se você mora na ponte se você mora de aluguel ou se você tem casa própria Deus não está vendo se você paga seu carro por mês se você anda de ônibus se você anda de bicicleta se você anda de jegue se você anda de cavalo Deus não está vendo isso o que me separa de Deus não é a minha condição financeira se eu sou pobre se eu moro na ponte se eu tenho casa própria não é isso o que me afasta de Deus são os meus pecados os nossos pecados nos separam de Deus agora eu te pergunto o que que me separa de Deus são os pecados eu te pergunto minha irmã e minha irmã como é que você pode ter Deus na tua vida fazendo aquilo que desagrada a Deus se os teus pecados te separam de Deus como é que você vai numa denominação evangélica amaseado fumando bebendo falando palavrão e o líder diz não o importante é teu coração o importante é você estar na igreja é melhor na igreja do que fora da igreja meu irmão se está na igreja tudo torto se está na denominação sem palavra sem evangelho sem exortação sem correção não há diferença nenhuma de estar num mundo ou de estar numa igreja de porta larga vai para o inferno do mesmo jeito qual é a diferença vai para o inferno do mesmo jeito o que a palavra diz para nós se um cego guia outro vai os dois cair no buraco se um cego guia outro ambos cairão no buraco está na bíblia Jesus falou isso foi o senhor que diz a palavra está dizendo que é o meu pecado não é a minha condição financeira não é se eu tenho casa própria ou não não é se eu tenho dinheiro ou não não é se eu tenho carro ou não o que me separa de Deus é o meu pecado é o cigarro é a bebida é o palavrão é a fornicação é a relação sexual fora do casamento é você ser um cristão que mente é você ser um cristão que fuma que fala palavrão a palavra está dizendo que isso te separa de Deus a palavra está dizendo que isso te afasta de Deus está na bíblia está na palavra é isso que te separa de Deus é isso que te afasta de Deus é isso que te leva para longe de Deus agora eu te pergunto meu irmão como é que você pode dizer para mim serve serve você irmão você irmã como é que você pode dizer para mim que você tem Deus na tua vida que Deus está com você você está fumando você está bebendo você está falando palavrão olha Deus falando você está na vaidade você está na mentira você está no engano você não muda você não se converte e você vem dizer para mim que Deus está com você como Deus está com você se o teu pecado te afasta de Deus ah Bisparociano eu não concordo se você tem uma base bíblica para me dar que Deus está na tua vida mesmo você praticando o pecado você pode mandar um e-mail para mim aprenda arroba rede salvação ponto com ponto br eu quero base bíblica eu não estou aqui dizendo o que eu acho eu estou aqui te dando uma base bíblica se você tem uma base bíblica para me dar que mesmo você praticando o pecado que desagrade a Deus Deus continua na sua vida você me manda uma passagem bíblica e me manda um e-mail no aprenda arroba rede salvação ponto com ponto br não vem com eu acho olha não vem com teologia não vem com eu acho não vem com eu penso vem com a bíblia vamos na bíblia na palavra a bíblia a palavra está dizendo que os nossos pecados nos afastam de Deus antes de eu nascer eu nasci no dia 7 de novembro de 1987 quando eu vim à terra meu irmão a bíblia já estava aqui quando você nasceu a bíblia já estava aqui quando eu nasci já tinha bíblia quando a minha mãe nasceu em 70 e pouco já tinha bíblia quando o meu avô nasceu em 50 em 1950 e pouco já tinha bíblia quando o meu bisavô nasceu em 1930 já tinha bíblia a minha bisavó nasceu em 1912 a minha bisavó minha avó Dodô já faleceu já alguns anos mas quando ela nasceu em 1912 já tinha bíblia há 200 anos atrás já tinha a palavra já existia a palavra Jesus morreu na cruz há mais de 2 mil anos e a palavra está aqui para nós até hoje Jesus quando pregava a palavra olha Deus falando Jesus quando ele ia pregar no templo o que que Jesus usava? Jesus usava a palavra Jesus citava versículos de Isaías há mais de 2 mil anos atrás foi que Isaías disse essas palavras aqui que os pecados do povo afastavam de Deus há mais de 2 mil anos atrás antes de Jesus vir à terra Deus já tinha usado Isaías para exortar o povo dizendo para o povo que se o povo permanecesse no pecado o povo estava afastado de Deus quem disse foi Isaías usado pelo Espírito Santo então meu irmão e minha irmã não é minha a palavra não é coisa minha não é fanatismo meu está na Bíblia está aqui os nossos pecados nos afastam de Deus como é que você pode ter Deus se você não largou a vaidade se você não largou a mentira se você não largou o palavrão como é que você quer ter Deus meu irmão se você não larga a vida pecaminosa olha a palavra é uma bênção e por que você não larga o pecado? ah porque eu não consigo ah ter força de vontade para largar o pecado ninguém tem sabe o que eu acho engraçado que eu falo muito na igreja as pessoas às vezes acham até engraçado todo mundo arruma uma desculpa para pecar irmão vamos para a igreja ô irmão você está orando ah irmão eu não consigo estou tão fraco ô irmão você está jejuando ah irmão eu não consigo estou tão fraco ô irmão vamos para a igreja hoje ah irmão eu não tenho for estou tão fraco não é, não é isso que as pessoas falam, ô varão, vamos para a igreja, ô varão, estou tão fraco, ô varão, está orando, vamos orar, ô varão, eu não tenho força, estou fraco, ô varão, está jejuando, eu não tenho força, estou fraco, todo mundo está fraco, agora quando o vizinho chega e fala, vamos para o forrozão, para o borogodó, para o rala tripa, por que que não fala, eu estou fraco, quando chega o outro e fala, vamos para a cachaçada, por que que o povo não fala, não vou não, eu estou fraco, quando chega a mulherada e fala, vamos sair, por que que o homem não fala, eu estou fraco, por que que ninguém está fraco para pecar, fala para mim, fala para mim, por que que ninguém está fraco para pecar, para fazer as coisas para Deus, todo mundo diz que estou fraco, agora para pecar, ninguém está fraco, todo mundo tem força para pecar, vamos para a igreja hoje, ah irmão, estou sem vontade, estou meio fraco, aí cinco minutos depois, bate o vizinho, ô, uma cervejada, churrascada, com um borogodó, forrozão aqui, rala tripa, rala bucho, vamos, opa agora, aí tem força para ir, você vê como as pessoas, para fazer as coisas para Deus, as pessoas colocam um monte de empecilhos, e um monte de desculpa, o que te afasta de Deus, meu irmão, o que te afasta de Cristo, é o teu pecado, como é que você quer ter Deus na tua vida, se você não tirou o pecado que te afasta de Deus, fala para mim, evangelho de João 9, 31, ora, sabemos que Deus não ouve, não atende a pecadores, por que que Deus não ouve, não atende a pecadores, porque os nossos pecados nos separam de Deus, a palavra do Senhor diz para nós, em primeira epístola de João, evangelho de primeira João, 1, ele diz para nós, ele fala claramente para nós, como nós já ensinamos aqui para todos vocês, primeira epístola de João, capítulo 1, apóstolo João ensina o que para nós? Ele fala para nós, no versículo 5 em diante, ele fala, né, que se nós dissermos que estamos na luz e vivemos nas trevas, nós mentimos, ele fala, ele também fala no 8, se dissermos que não temos pecados, nós mentimos também, todos nós somos pecadores, mas, o que que a Bíblia está dizendo para nós? a partir do momento que eu conheço a palavra, eu conheço o evangelho, eu não posso mais ver na prática do pecado, são pecados involuntários, a qual muitas vezes nós praticamos na ignorância, a qual muitas vezes nós praticamos por não ter o conhecimento, a qual muitas vezes nós praticamos por não termos o pleno conhecimento da verdade, a palavra do Senhor, ela diz para nós, também, aqui ó, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, ele fala aqui ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, naquele que é nascido de Deus, ele não peca, ele não pode viver na prática do pecado, apóstolo João, ele ensina grandemente, quem é de Deus, quem é nascido de Deus, não pode cometer pecado, não pode viver na prática do pecado, como diz para nós, primeira João também, capítulo 3, versículo 8, versículo 7, ele diz assim, primeira João, capítulo 3, versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus, está na Bíblia, não está na Bíblia? Ô bispo Luciano, eu quero ter Deus na minha vida, você quer ter Deus na tua vida, minha irmã e minha irmã? É simples, para você ter Deus na tua vida, é só você vir para a igreja, buscar Deus, quando Deus falar do teu cigarro, quando Deus falar do teu pecado, não retruca com Deus, ó Deus está falando da prostituição, ah eu gosto das mulheradas, eu gosto de dormir com um monte de mulher, eu gosto de dormir com um monte de homem, Deus está falando do seu pecado? Deus está falando da tua prostituição? Não retruca com Deus, Senhor, está na Bíblia, me dá força, eu vou mudar, eu vou largar, eu vou abandonar, a partir do momento que você fizer um esforço, a partir do momento que você se esforçar em ver uma vida nova, meu irmão, você vai ter Deus na tua vida, olha o que a palavra diz aqui para nós, ó, livro de Efésios, Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia, entenda uma coisa, meu irmão, põe algo no teu coração, eu não estou aqui para dizer que você tem ou que você não tem Deus, eu não estou aqui para dizer que você serve ou que você não serve a Deus, eu estou aqui hoje para pregar uma palavra, porque eu sei que enquanto eu estou aqui, eu aqui no estúdio, estou eu aqui, o pastor Bruno está aqui comigo me acompanhando, nós estamos aqui no estúdio aqui, estamos em dois, tem o Espírito Santo também, Deus que está aqui com a gente, mas eu sei que por meio da rádio, são milhares de pessoas que me ouvem, eu sei que nesse momento, por meio da rádio online, tem pessoas em vários lugares do mundo que estão tendo a oportunidade de me ouvir nesse momento, eu sei que em vários lugares desse Brasil e desse mundo e do estado de São Paulo, tem várias pessoas me ouvindo nesse momento, nessa hora, então minha irmã e minha irmã, eu não estou dizendo que você tem ou que você não tem, eu estou usado aqui por Deus hoje para pregar uma palavra, para mostrar para você dentro da Bíblia que existem condições para que Deus possa estar, viver, morar e habitar em você, e se você quer que Deus viva, mora e habite em você, você tem que ser sujeito às condições colocadas e às regras estipuladas pelo próprio Senhor, apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, nem todas as coisas edificam, você não é obrigado a servir a Deus, você pode fazer o que você quiser, mas a partir do momento que eu sou um cristão, eu tenho que ver, o que me convém como cristão praticar e o que me convém como cristão não praticar, aí a escolha é tua, você que tem que fazer as suas escolhas, amém? Agora olha o que a palavra diz aqui, olha o que Deus ele fala para nós aqui, olha o que Paulo ensina aqui para nós ó, primeiro é Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4 versículo 22, Efésios 4 versículo 22, Efésios 4 versículo 22, a palavra do Senhor diz assim para nós ó, Efésios 4 versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, porque deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, toda arma, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tirados, tirados dentre vós, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em temor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, mas toda prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça, olha o que a Paulo está ensinando para nós, amém igreja, olha o que a palavra está dizendo para nós, que nós temos que ser novas criaturas, você quer ter Deus na tua vida? Ah, bispo Luciano, eu fumo, falo palavrão, eu xingo, eu estou todo torto, estou toda torta, bispo Luciano, eu tenho Deus na minha vida? Pela palavra que você ouviu, o que que você me diz? Estaria eu mentindo dizer para você, não, Deus está na sua vida, Deus, ele não está nas nossas vidas quando vivemos no pecado, mas Deus, ele nos dá oportunidade de sairmos do pecado para que ele possa entrar em nossas vidas, a palavra do Senhor diz, em Apocalipse 3, que que o Senhor lhe diz? Eis que estou à porta e bato, Jesus é educado, Jesus ele não pula a janela, ele não arromba a porta, ele bate, Jesus hoje está batendo na porta, meu irmão, Jesus quer entrar na tua vida hoje, Jesus quer estar com você, Jesus está batendo na porta do teu coração, Jesus está batendo, Jesus quer entrar, Jesus está te dizendo que quer viver com você, quer estar com você, quer andar com você, só que ele bate na porta, só que quando Jesus for entrar, Jesus quer o que? Jesus quer ver você puro, Jesus quer ver você obediente, Jesus quer ver você alicerçado, Jesus quer ver você firmado, Jesus quer ver o que? O teu coração, a tua vida, você vivendo obediente, alicerçado, santificado, na presença de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que que a palavra diz para nós? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele encearei ele comigo, não é na porta da tua residência, é na porta do nosso coração, na nossa vida, está batendo a porta, ele fala, se alguém ouvir a minha voz, se alguém der ouvido a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e encearei com ele e ele comigo, Jesus está batendo meu irmão, Jesus está batendo minha irmã, o que que você está esperando? Jesus, ele está aí, Jesus te ama, Jesus quer viver com você, Jesus quer habitar em você, Deus quer estar conosco, mas Jesus fala, limpa tuas mãos, limpai as mãos, purificar os vossos corações, é o que Jesus ensina, viver uma vida santa, o que que você está esperando meu irmão para largar esse cigarro? O cigarro vai te matar, vai levar você para o inferno e Jesus está querendo te dar vida e você está morrendo no cigarro, o que que você está esperando meu irmão? Para largar a prostituição, se guardar em Deus e esperar em Deus, o que que você está esperando? A prostituição vai te levar para o inferno, mas Jesus está querendo te dar vida, o que que você está guardando minha irmã? O que que você está esperando? O que que você está ganhando? Fala para mim meu irmão, o que que você está ganhando praticando o pecado? A palavra diz Romanos capítulo seis, versículo vinte e três, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Espírito Santo é a vida eterna. O que que você está ganhando, pecando, enganando as pessoas, maltratando? O que que você tem ganho? O que que você tem acumulado na parte espiritual para te dar salvação vivendo no pecado? Mas Jesus está aqui hoje, batendo na porta, querendo morar, querendo viver, querendo estar com você, querendo estar na tua vida, e você está esperando o que? Para abrir o teu coração e deixar Jesus entrar na tua vida? Fala para mim igreja, olha o que Paulo fala, despojeis do velho homem, o que que é se despojar? É abandonar, é tirar de nós os pecados, é tirar de nós as coisas erradas, é abandonar, evangelho de João capítulo quinze, versículo três, Jesus fala, vós estáis limpos pela palavra, é a palavra, não é a corrente, não é a campanha, não é o voto da libertação, corrente da libertação, campanha da libertação, que nos limpa e que nos liberta, o que nos limpa e nos liberta é a palavra, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e hoje meu irmão, Jesus está te dando uma oportunidade de você ser limpo, de você ser lavado, remido, transformado, Jesus está te dando uma oportunidade hoje, meu irmão e minha irmã, de você nascer de novo, de você ser uma nova criatura, Jesus está te dando uma oportunidade hoje, meu irmão e minha irmã, de você largar esse pecado, de você largar o teu erro, de você largar a tua falha, Jesus está te dando a oportunidade hoje, varão, varô de você, viver uma vida nova ao lado de Deus, você está esperando o que? você está esperando o que? olha o que Paulo fala, aquele que mentia, não minta mais, aquele que furtava, não furte mais o que ele está dizendo? a transformação, o renovo você quer ter Deus na tua vida? tem que haver uma transformação, você quer ter Deus na tua vida? tem que ver um renovo, você quer ter Deus na tua vida? você tem que se arrepender, você tem que parar de pecar, você tem que parar de ver a vida pecaminosa, você tem que largar os pecados a qual a Bíblia, não é o homem não é a igreja, não é a denominação você tem que largar os pecados a qual a Bíblia a qual Jesus, por meio do Espírito e por meio da palavra reprova e condena, porque quando nós abrimos mão do pecado, abrimos mão do mundo, o que que a palavra diz pra nós? Mateus 16, 24 a palavra do Senhor diz, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e me siga Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, Jesus fala do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque aquele que ganha nesse mundo perde a vindoura, mas aquele que perde nesse mundo preserva a tua alma para a vida eterna preserva a tua alma para a vida vindoura tá na palavra, tá na Bíblia agora cabe você meu irmão, fazer a tua escolha, você quer ter Deus na tua vida? mentindo, fumando, bebendo, falando palavrão enganando as pessoas, xingando as pessoas, destratando as pessoas maltratando as pessoas, viver uma vida completamente fora dos padrões bíblicos? Ah meu irmão, sinto muito mas eu vou dizer pra você com todas as palavras meu irmão, você não tem Deus na tua vida e não adianta você retrucar dizendo quem você pensa que é pra dizer que eu não tenho Deus na minha vida? Eu meu irmão, não sou ninguém, sou o lucirrano meu irmão, não tenho nada na minha vida a não ser vocês, a não ser a igreja, a não ser os meus irmãos em Cristo Jesus e a minha família, é a única coisa que eu tenho na minha vida de mais precioso, é a igreja, é os membros da igreja, é os irmãos da igreja, é vocês, eu não sou ninguém, sou um Zé Mané, não tenho nada nesse mundo, a não ser a igreja e vocês, ao povo de Deus, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas quem tá dizendo que você não tem Deus, foi o Deus que te gerou no vento da tua mãe, te colocou, fez você nascer, é o Deus que te dá o ar que você respira, quem tá dizendo que você tem que mudar pra ter Deus na tua vida, foi o Deus que te formou, foi o Deus que te dá o ar que você respira, foi o Deus que te guiou nessa sintonia pra você ouvir essa palavra hoje, pra você ter a oportunidade de mudar, de se transformar e de se converter, pra que ele possa passar a partir de hoje a morar e habitar na sua vida, amém povo de Deus, tá na Bíblia, tá na palavra, espero que até aqui todos tenham compreendido a palavra, tenham entendido a palavra, tenho certeza que todos entenderam e compreenderam, ah eu não aceito essa palavra, amém, eu te respeito, te amo em Cristo Jesus, respeito a opinião de todo mundo, respeito a opinião e não tô aqui pra arrumar confusão com ninguém, não tô aqui pra destratar de ninguém, respeito a todos, respeito a opinião de todo mundo, só que o que nos diz respeito a palavra do Senhor e o que nos diz respeito a Bíblia, nós temos que seguir um caminho só, nós não podemos seguir outros caminhos ou deixar de pregar aquilo que tá na palavra pra agradar as pessoas, Jesus quando ele veio à terra, ele não agradou todos e ele não teve que pecar contra Deus pra agradar o restante, Jesus, ele se preocupou em agradar a Deus e quem era de Deus se agradava juntamente com Jesus, eu meu irmão, nós não estamos aqui pra agradar o povo, nós estamos aqui para agradar a Deus e quem é de Deus se agrada e se contenta junto conosco também, amém, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, espero que até que todos tenham aprendido com a palavra, tenham aprendido com o evangelho, você quer mandar um e-mail aqui pro bispo Luciano, ah bispo Luciano, eu tenho dúvida a respeito de um algo, gostaria que fosse abordado na programação aprendendo com a Bíblia, então manda um e-mail pra mim no aprenda arroba rede salvação ponto com ponto BR e na direção de Deus nós vamos estar aí sim pregando a palavra na direção de Deus, trazendo aí uma pregação pra que nós possamos aí ensinar o povo aí a verdade e a justiça, amém? Se você quiser mandar um e-mail pra mim, é simples, é facinho, é aprenda arroba rede salvação ponto com ponto BR, aprenda arroba rede salvação ponto com ponto BR, quero deixar a paz do senhor pra todos vocês que nos ouviram nesta programação, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vida de cada um, quero mandar a paz do senhor pra todos os bispos, pra todos os pastores que estão lá no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, quero mandar a paz do senhor pro apóstolo, quero mandar a paz do senhor pro Marlon, quero mandar a paz do senhor pro irmão Marlinho, né? Que tá lá também lá, fazendo a obra, ajudando, abenço, Deus tá abençoando também, quero mandar a paz do senhor pra todo mundo em nome de Jesus, pros bispos, pastores, quero mandar a paz do senhor pros irmãos lá de Monte Alto, lá, quero mandar a paz do senhor pro irmão, pra família do irmão João, né? Que a gente, quando eu fui pra ir pro interior, a gente almoçou, jantamos lá na casa dele lá, tratou a gente muito bem, parecia que conhecia a gente há duzentos anos já, a gente fica muito feliz, muito contente com o amor dos irmãos, né? Quero mandar a paz do senhor também pro irmão Sandro também, que mora lá do lado do irmão João também, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, Deus abençoe a todos vocês, você que é de São Paulo, quero mandar a paz do senhor pro povo lá de Guaianazes também, a paz do senhor é pra todos os irmãos de Guaianazes, amo todos vocês em nome de Jesus, todos, 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 quero mandar a paz do senhor pros irmãos lá de Poá também, Deus abençoe a todos também, amo todo mundo, mandar a paz do senhor pros irmãos lá de Jundiapeba, de Mogi, quero mandar a paz do senhor pros irmãos lá do Cidade Tiradentes lá também, Deus abençoe, amo todos vocês aí também, quero mandar a paz do senhor pro Itaim Paulista, pro Jardim Helena, quero mandar a paz pros irmãos da Paranaguá também, quero mandar a paz do senhor pra todos os irmãos de Guarulhos Zona Norte, quero mandar a paz do senhor pra minha esposa Diana mandar um beijo pro meu filho João Batista pra Radassa, pra minha filha Isabel e pra minha filha Radassa também, Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus com muita alegria no meu coração que eu tô aqui hoje, tô triste né que já tá quase acabando já, mas logo logo a gente tá aí de novo aí podendo trazer um pouquinho mais da palavra e um pouquinho mais do evangelho em nome de Jesus manda teu e-mail aqui pra mim aprenda, arroba redesalvação.com.br vamos orar? vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esta programação, pela palavra vamos falar